A partir das 18h e até às 18h30, passamos a estar no ar em Onda Média, em 1530, continuamos em Onda Curta, em 13.630, 17.655, continuamos na internet, veuaportuguês.com, também no Facebook, claro está, veuaportuguês, e também, portanto, no WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. Continuo connosco, continuo com Angola Fala Só, e com o nosso convidado, Carlos Ponda, do Movimento da União Nacional. Olá, ouvintes, para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, pois já apanham-nos na última meia hora do Angola Fala Só, e eu tenho que dizer, portanto, que a partir de agora estamos em Onda Média, em 1530, e também Onda Curta, 13.630, 17.655, estamos na internet, veuaportuguês.com, e estamos também no Facebook, veuaportuguês, e no WhatsApp, para os ouvintes que quiserem mandar mensagem, só por escrito, o número é 1-908-652-4584. Hoje o nosso convidado está aqui connosco no estúdio, temos sorte, é Carl Ponda, ele é líder do recém-formado Movimento da União Nacional, já esteve a explicar o que é o movimento, o que é que ele pensa sobre a situação política em Angola, mas antes de continuarmos, fazemos aquilo que fazemos todas as sextas-feiras, vamos até ao nosso correspondente Norberto Sateco, que nos dá uma revista de imprensa de Angola nesta sexta-feira. O jornal do país refere, na sua primeira página, trabalhadores receberão menos dinheiro a partir de dezembro, resultado dos descontos da segurança social, que incidirão de oravante ao salário líquido. O escritor Lupito fez a entrevista, afirma que ninguém contava que hoje estaríamos a viver o capitalismo selvagem. SIC, deteve o decano da Faculdade de Economia da UCB, puro populato, escreve o país que Nicolau Silvestre é acusado de ter sido responsável de uma gestão ganosa, soropiando o horário público. O novo jornal titula Pitra Neto a caminho da Casa Civil do Presidente da República, segundo as fontes deste jornal, a nomeação do antigo titular de uma peça como chefe da Casa Civil do Presidente da República está para a breve. Na hora do adeus forçado, congolenses vingam-se das autoridades angolanas e apresentam cartões de eleitor. O Jornal de Angola estampa com manchete. Governo anuncia investimento no setor de águas. 15 mil milhões de dólares é quanto o Executivo vai gastar para largar a oferta de água às populações. Máquinas do Instituto Nacional de Estrada de Andola voltadas ao abandono, equipamentos há três anos no Capim. Comissão do Conselho Nacional de Concertação Social está deste junho a recolher contribuições para a proposta do salário mínimo nacional. O seminário crime traz em caixa alta vergonha ou privilégio? Na calada da noite, José Eduardo Santo visita filho ladrão na cadeia de São Paulo. Secretário-geral do MPLA, Álvaro da Boa Vida Neto, envolvido em escândalo de terreno. O Jornal Visão refém na sua primeira página excesso na operação de transparência. RDC pôde bombardear Angola. Medicamentos adulterados, Ministério da Saúde, excebo e surdo. Encerra o Visão. O Jornal Manchete titula em primeira mão cruzada contra a corrupção. João Lourenço vai separar o trigo do joio. Matérias ilustradas com rosto como de Maçano Júnior do BNA, do deputado Higino Carneiro e do ex-governador da UILA, Marcelino Tipinho. Estado da nação, jovens com opiniões diferentes. Dono, para a Força América, Norberto Satek. Obrigado, Norberto, por esta revista de imprensa dos jornais angolanos. E vou recordar aos ouvintes que hoje o nosso convidado é Carl Mponda, do recém-formado Movimento de União Nacional. Mas eu, como tinha prometido, no fim da primeira meia hora, agora vou dar aqui um grande espaço às redes sociais, porque sei que há muita gente, Mayra, a enviar perguntas ou comentários. Obrigada, João. Temos mesmo muita gente. Graziato Martins fez uma questão que Carl Mponda acabou por responder antes de eu ter a oportunidade de colocar, que era em relação aos espoliados sobre o regresso à terra que os viu nascer. E isto tem a ver com a lei da nacionalidade e que faz parte do programa do MUNO, da proposta do MUNO. Maria Adelaide Camacho pergunta o que é que Carl Mponda pensa da privatização da Sonangol e também de como é que pensa resolver os problemas das Lundas. Viana Remy diz o seguinte, na possibilidade do MUNO ganhar as eleições em Angola, como pensa Carl Mponda devolver 25 mil milhões de dólares da dívida que Angola tem para com a China? E se eu puder continuar... Colanda Felisberto. Colanda Felisberto tem aqui uma pergunta bastante longa, mas tem a ver com toda esta nossa conversa aqui no Angola Fala Só Hoje. Colanda Felisberto diz o seguinte, o senhor está fora do contrato real da vida atual dos angolanos, a UNITA não depende do MPLA e ele pede que Carl Mponda seja realista em relação aos problemas que existem em Angola e pede também que Carl Mponda explique de facto qual é a necessidade de se criar o MUNO. E eu deixo por agora, porque acho que tem o prato cheio, daqui a nada temos mais. Vamos começar com a Sonangola, então. E as Lundas e a China. E a China, exato. Obrigado, senhor. E vamos ter pelo menos um minuto cada resposta. E sobre a Sonangola, a privatização da Sonangola, isto é, mais uma vez, a incompetência do MPLA, com o partido do trabalho, até agora. Quer dizer, a Sonangola era gerida pelo governo de Angola, pelo MPLA, e que já não aguentaram gerir a sua incapacidade, faz com que hoje a Sonangola vá ser privatizada. E agora temos que saber quem vão ser os donos que vão gerir a Sonangola. E a Sonangola seria a empresa que deveria ser a base de sustento de economia de Angola, porque é o petróleo. Bem que nós temos o petróleo, temos o café, o diamante, algodão, muita coisa. Mas a Sonangola deveria ser algo de ouro para o Estado. Agora, a incompetência do MPLA fez com que hoje estamos nessa situação. a razão pela qual eu disse e volto a repetir que enquanto tivermos o MPLA em Angola, a Angola não vai mudar. Se eu tenho uma solução, o MPLA deve deixar do poder. Se os homens do MPLA são nacionalistas, são angolanos de verdade, sabem que não podem. Não podem. Então, que deixem. Porque, senão, acabaremos de ter tudo, tudo privatizado, até a política. Vão haver estrangeiros para nos governarem. Isso é grave. sobre as lundas, a questão das lundas é uma questão que até nós estamos a tratar com o MPLT. Temos sempre um problema. O regime que dirige nosso país não consegue negociar. Não tem capacidade de negociar com as pessoas e isso é uma causa séria. A questão das lundas tem a ver com a criação de Angola pelos portugueses. As lundas hoje declaram-se como uma terra independente que não deve ser parte de Angola. A mesma coisa que reclama a cabinda. E esse é um assunto que nós temos que ver com muita clareza e com inteligência. por isso que nós até o mundo temos relações com o MPLT das lundas para tratar o assunto sobre o seu pedido. Mas nós sabemos que o MPLT nunca vai arranjar porque a cabinda não consegue e eu sei que se as lundas tentarem fazer as forças que querem o MPLT vai com as armas. Então nós temos que ter muita atenção. Eu creio, eu quero pedir aos homens das lundas que aguardem que Angola vai mudar. O MPLT será fora do poder e as lundas poderão um dia resolver o seu problema. A razão pela qual o MUNE apresenta o programa federal. Um Estado federal. Não temos hoje que é tudo num sítio, mas um Estado federal como os Estados Unidos, como a Alemanha, como Israel, como o Brasil. Isso é resolver o problema das lundas, de cabinda e outras partes. E a outra questão era a China. A China. A China ainda não acabou de dar dinheiro para Angola. João Lourenço acabou de ir mais uma vez para a China buscar dinheiro sem dívida de novo. Nós estamos num processo muito difícil. Eu não sei se a notícia é verdadeira ou não, mas antes de vir aqui recebi uma notícia que a China recebeu um porto não sei o que é por causa de uma dívida. Não pode dizer o nome do país. E nós teremos quase as mesmas condições. Mas nós queremos chegar, primeira coisa, nós podemos pagar esse dinheiro sim. 25 mil milhões de dólares à China. Esse dinheiro, Angola tem esse dinheiro. O problema é que nós temos os governantes que roubam desde o Estado. Temos um país que não tem projeto econômico em nada. Angola pode produzir. Angola não é só petróleo. Temos um vasto, uma costa litoral grande que podemos usar para pescar. e temos tantos recursos diamantes tanto, tanto para pagarmos a dívida. Mas a questão que nós temos hoje não pode. O mundo tem um projeto econômico sim. Temos e nós temos a certeza de que se nós conseguimos chegar no poder a dívida de 25 mil milhões a China será pago. E não só. Há dívidas que sempre podem ser negociadas mas para esse país negociar as suas dívidas tem que ver quanto quanto vocês são sérios e quanto bom vocês sois. Porque se não você não tem a capacidade de mostrar boa qualidade de governança vocês não poderão. Não poderão ter um perdão de uma dívida. Então assim o novo regime que vai chegar agora, o novo governo digamos assim governo, não regime, poderá mostrar que estamos antincorruptos e temos um projeto econômico, agricultura, pesca e muito mais a dívida de 25 mil milhões pode ser pago. E havia mais? Qual era? A outra era qual é a necessidade da criação do MUN em Angola e também Colanda Felizberto dizia que a UNITA não depende do MPLA. Obrigado. Rapidamente dir o seguinte não podemos continuar sempre a perder. Já repeti no princípio eu disse o seguinte nós temos o regime e a oposição o chefe da oposição é a UNITA hoje falamos da cada cedo e depois mas nós estamos com a UNITA há 54 anos que não ganha 54 anos que não ganha isso é incrível é incrível a UNITA não ganhou só em Angola mas a questão que eu já expliquei a oposição depende se foram criados pelo governo o governo quis uma oposição a UNITA não perde só em Angola não decepciona só os angolanos mas já houve muitas partes olha falei com com o antigo ministro do Congo democrático o tempo do Zair Mobutu me disse as palavras esta hora ele está me acompanhando porque ele está acompanhando o programa me disse o seguinte em francês vou lhe repetir se nós tivéssemos o MPLA nós teríamos deixado no chão quer dizer que o Zair Mobutu apoiou tanta UNITA que quando Mobutu precisou de apoio a UNITA foi lutar no Congo democrático no Zair o MPLA também foi lutar lá a UNITA perdeu e não só aí a UNITA foi lutar no Congo Brazaville onde eles estavam defendendo o presidente eleito democraticamente que era o Pascal Subá e a UNITA foi ajudar o rebelde que é o atual agora o presidente Sassu e Sassu e Sassu aí também a UNITA perdeu que estava 54 anos a seguir uma relação política eu tenho 49 anos que sempre é perder sempre é perder e a própria UNITA perdeu a guerra então nós não podemos aceitar isto e temos que começar a pensar no futuro não podemos deixar o MPLA e a UNITA estar a fazer o jogo político que já fizeram 27 anos de guerra e agora continuamos na democracia não pode nós percebemos errado que os deputados sejam eleitos nomeados pelos partidos nós pensamos que isso é um erro os deputados deveriam ser eleitos nas suas províncias por isso que nós temos um problema nas Lundas tão mal Moxico tão mal por quê? não tem representantes mas se nós criássemos um estado novo em Angola onde cada província tivesse um número de deputados que tinha que sair por exemplo Lundas 25 UIS 25 Zaire 25 Cabinho de 25 então os partidos iam batalhar naquelas províncias para tirar os seus deputados agora esta situação o partido o número do o candidato ganha voto e depois o partido ganha números e o partido vai se fazer no cafocolo como falamos na nossa língua escolher os deputados isso que estragou o país por isso que nós estamos com o problema os deputados no parlamento não estão aqueles que deveriam estar lá são porque trabalham no partido há muito tempo já está há muito tempo então esse é um processo que o povo até não tem soberania o mundo tem propostas que pedimos que as pessoas mudem a Angola tem que mudar a primeira coisa é que o povo deve tornar-se soberano o povo tem que eleger pelo menos os seus deputados que sejam eleitos pelo povo e não pelos partidos muito bem a Carla Ponde eu tenho aqui um ouvinte que é um ouvinte do BIE é o ouvinte José Augusto Sr. José Augusto está a me ouvir? sim sim estou faça favor Sr. José Augusto antes de mais gostaria de saudar-vos obrigado saudar a equipe toda e o nosso convidado obrigado mas há um aspecto que é importante eu vou aqui tenho aqui algumas questões a colocar e é o seguinte qual é o qual é a necessidade de termos mais um partido político eu não vejo sinceramente porque já temos muitos não é temos muitos eu compreendo que era tempo dos partidos na oposição unirem-se né eu ouvi o senhor dizer que a Unita nunca ganhou aí eu penso que analisando o contexto político angolano exigiria maior unidade por parte dos partidos na oposição porque se não vai ser apenas os partidos políticos e coligações de partidos políticos vão ser apenas um meio para alguns atingirem seus objetivos como ser deputado tá vendo depois de serem eleitos esquecerem-se completamente dos eleitores eu gostaria de dizer ao nosso convidado que estava depois de analisar muitas questões que acontecem aqui no nosso país e o discurso sobre o estado da nação que o senhor presidente proferiu dia 15 no parlamento cheguei com a seguinte ideia que tal qualquer dia o povo deixar de votar tá vendo deixar mesmo de votar e estava a discutir isso até com um dos dos militantes da UNITA o engenheiro Jonas dos Santos e coloquei-lhe essa questão por quê? imagine no discurso sobre o estado da nação o presidente da república não disse por exemplo quais eram as políticas para resolver problemas candentes